Música 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 Peguei vocês, enganei vocês OH FILE DA FU- Tão falando pro Paraná inteiro, pro Brasil inteiro Com você, que é a maior Putaria Putaria OH GUYS Música Música Olha lá no céu, é um pássaro, é um avião Marcos, descendo o morro da sua ovelina Taca-lhe pau nesse carrinho Marcos Taca-lhe pau Marcos Taca-lhe pau, Taca-lhe pau, Taca-lhe pau Música 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 Que bosta Eu não matei Jofre Mas bem, eu queria ter matado Vê seu bastardo Me deu mais alívio Do que mil putas mentindo Ó o pó quebrado Música 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 BITCHES